Você lembra do caso do motorista de aplicativo que teve um carro engolido por uma cratera? A gente mostrou aqui, foi lá na Independência também, né? Se eu não me engano foi lá na Independência, foi provocado ali pelo enroupimento de uma adutora da Saneago na época. Lembra? O carro foi engolido. O acidente aconteceu no mês de novembro. Na época, a Saneago se comprometeu a ressarcir o prejuízo do motorista. O prazo pedido pela concessionária terminou no último dia 7. Ó, pois é, terminou, hein? Hoje já é 11 ou 12? Hoje é 12, né? 12, pois é. Até agora a Saneago não se manifestou. O rapaz tá lá, ó, no prejuízo. Marcelo Vidal foi lá e mostra pra gente. Dia 7 de novembro do ano passado. Era uma segunda-feira por volta das 6 horas da manhã. Tiago já pegava o caminho de volta pra casa. Tinha trabalhado a noite toda como motorista de aplicativo. Só que quando passava na Avenida Independência, em Goiânia, um susto. O carro foi engolido por um buraco. Nós temos imagens da época desse acidente. Você acompanha agora a situação que ficou o veículo. O carro praticamente foi engolido, ficou submerso durante cerca de duas horas, até que fosse retirado do local. O Tiago está aqui comigo. Vai conversar com a gente agora, né, Tiago? Porque dois meses se passaram e como é que tá a situação hoje? O carro já foi consertado ou já te deram um carro novo? Não, não. O carro tá sem consertar ainda, entendeu? Só que eles falaram que essa semana vai me dar uma posição. Vai resolver o que tem que resolver. E eles quem? O pessoal da Saneago. Aí eu tô aguardando a posição deles, porque eles falaram que essa semana ia me dar uma resposta, né? Mas por enquanto, nada. O buraco lá foi aberto por conta de um problema da Saneago. Então, eles te prometeram resolver essa situação? Situação. Só que já tem dois meses, né? Aí eles pediram esse prazo, 60 dias, colocaram 60 dias. Dois meses, fez dia 7. E agora eu tô aguardando. Eles falaram que vão te dar um carro novo? Não, eles falaram que vai me dar uma posição, né? Não falaram que vai dar um carro novo e nem que vai consertar nada ainda. Só tô aguardando a resposta deles. Bom, o Thiago mora aqui, onde a gente tá agora, no setor Vila Nova. E nós vamos mostrar pra você de casa a situação do carro. Por quê? Você trouxe ele pra cá e nem liga mais, né? Não, não. Porque eu fiz o arçamento da corcessionária e tinha que tirar da corcessionária, entendeu? Não tinha espaço. Lá, só isso começa a cobrar a diária. E aí eu trouxe pra cá e deixei aí. Depois desse dia, tá encostado aí. Quando você vira a chave? Nada, não. O motor tá cheio de água. Nem acende painel, nada. Nada, nada, nada. Funciona nada no carro. Olha o carro aqui, ó. O carro é ano? 2018, 2019. Você comprou ele zero, né? Foi, meu carro zero, quer dizer, né? Tá pagando ainda, né? Tô pagando agora. Amanhã tem a parcela dele pra pagar. Amanhã paga mais uma parcela. De quanto? Terceira, R$ 1.013. R$ 1.013 aí que você vai pagar com o carro parado. Olha a situação aqui do lado de dentro. É só barro. Na parte de fora ele tá limpinho assim, por que você lavou? Eu lavei, fiquei agoniado, inventava só o barro. Joguei uma água em cima do motor dele ali pra tirar um pouco do barro, porque é triste ver a dejeito, né? Aí por dentro eu deixei dejeito aí porque fica fechado e a gente não vê tanto, né? Não é triste. Muito barro. E de lá pra cá, o que você tá fazendo? Eu fiquei parado um punhado de tempo, né? Agora essa semana eu consegui alugar um carro aí que passou Natal e Ano Novo, aí pra não ficar parado pra ver se eu consigo arrumar o dinheiro da parcela dele aí, né? Quer dizer, o prejuízo não foi só do carro, né? Porque essa aqui é a sua ferramenta de trabalho. E é ruim você tá pagando o aluguel de um carro que eu aluguei ali e tendo o carro na garagem e não tem que poder usufruir dele, né? Paga quanto de aluguel? Tô pagando R$ 500 por semana que foi um amigo que alugou. Por semana. Então quer dizer, cerca de R$ 2.000 por mês. Por mês. R$ 2.000 a despesa. Mais mil e pouco da parcela deles? Isso. Fora as outras contas de casa que tem, né? Vamos mostrar aqui a parte do motor. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pro pessoal de casa também. Vamos abrir aqui. Thiago, vai mostrar. Como é que é, Thiago? Essa terra aqui? Essa que tava no motor. Que eu fui pegar e joguei uma água por fora dele, que eu fiquei com dó, né? Aí eu fui bater só água por cima, ó o farol cheio de água. Aqui a situação. Essa terra toda aqui? Olha aqui, ó. Mostra aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso tudo, ó. Tudo dentro do motor. Aham. Em cima do motor. Quer dizer, ele limpou, mas ainda assim a gente vê que ainda tem muita terra aqui, né? Tem muita terra aqui ainda, ó. Entendeu? Não funciona. Não funciona, não liga, não faz nada. A situação que tá aqui, a vareta de óleo dele, só água, ó. Isso aqui é água. O nível é aqui, onde é que tá. E você tinha seguro? Tinha uma proteção veicular. Não conseguiu a cobertura? Não, consegui, não. Não consegui. E a Seneago falou que vai resolver, né? Eu tô aguardando eles. E o que você espera que a Seneago faça a partir de agora? Que posição que você espera que eles te dêem? Ressarce meus prejuízos, só isso. Me segui minha vida. Inclusive, em nota, a Seneago informou que o processo administrativo tá na fase final e o motorista será devidamente informado do parecer até amanhã. Informado do parecer? Mas pra... É assim, né, gente? Ai, ia fazer uma falta pra Seneago, de certo?